Na oficina da Ligia, saem móveis como mesas, cadeiras, suportes, aparadores, painéis e até casinha de cachorro. O detalhe é que tudo isso aqui é feito com madeira reaproveitada. São pallets, que agora ganham uma nova forma no ateliê, mas antes iriam parar no lixo ou queimados. Pode virar qualquer peça, desde a casinha de cachorro até mesmo um painel ornamental, sei lá, para jardim ou mesmo um painel para um quarto, sala. Tudo fica bonito com pallet. Ligian começou a fazer móveis de pallet há cerca de dois anos, depois de conhecer a técnica durante um trabalho para o curso de designer de interiores. Móveis e objetos de decoração, feitos com madeira reaproveitada, são tendência no mundo inteiro. Por aqui, a designer resolveu inovar. Além de vender as peças, Ligian também aluga para festas e tem feito muito sucesso. Quando eu vi que a locação também para festas, mesas, painéis, caixotes, estava surgindo, ela estava meio que começando a ganhar espaço no mercado. Aí eu dividi esse serviço com o meu pai. Aí eu falei, agora o senhor produz para venda e eu vou trabalhar com a parte de locação. E graças a Deus tem dado muito certo.